A partir de 5h20, 5h30, já começam a chegar as urnas aqui, as memórias de resultado para fazer a transmissão de dados para o tribunal. Os municípios mais distantes, como Embé de Minas, Santa Bárbara do Leste e Ubaporanga, demoram um pouco mais, porque tem muitas sessões na zona rural, então atrasam um pouco. Mas a nossa ideia é começar por volta de 5h20, 5h30 e a previsão é em torno de 22 horas para concluir toda a apuração. A partir do momento que as urnas chegam aqui ao cartório eleitoral, quanto tempo que leva para já pegar o resultado de uma urna, de uma sessão? O resultado é quase instantâneo, porque demora no máximo 5 minutos, que a gente recebe as informações do sistema que chama transportador e essas informações são imediatamente transmitidas para o TRE, que podem ser acompanhadas em tempo real.